E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E eu tô aqui na minha versão do desenvolvedor porque é o seguinte Hoje eu resolvi trazer pra vocês um vídeo diferente Vocês sabem aí que nós já temos as novas cartas que vocês estão vendo agora aí no Clash Royale As novas cartas, essas quatro novas cartas que serão lançadas logo depois do Morceguinho E bom, eu queria já fazer com vocês um esquenta e ter uma ideia mais ou menos Com base no que a gente leu nas cartas, nas quatro cartas novas No Mega Cavaleiro, no Carrinho de Canhão, também aí na Máquina Voadora E também no Balões de Esqueletos, a gente tentar deduzir aí como elas funcionam E também tentar mostrar e trazer pra vocês aí três decks bacanas pra vocês utilizarem assim que essas cartas vierem Então eu vou dividir esse vídeo em quatro partes E eu vou precisar de cinco mil likes pra poder trazer a segunda parte Como vai funcionar isso daí, Bruno Clash? Bom, é o seguinte, eu vou pegar uma dessas quatro cartas Começando hoje pelos Balões, pelo Balões de Esqueletos Essa é a carta que você tá vendo aqui E eu vou trazer três decks para Balões de Esqueletos Pra você usar quando ele for lançado, beleza? Então essa é a ideia Bom, vamos lá, vamos fazer o seguinte Eu vou trazer três decks agora pra vocês conhecerem basicamente O que eu penso que pode ser útil Esse deck utilizando o Balão de Esqueletos, beleza? Então é isso, cinco mil likes E na próxima eu trago o mais votado por vocês Então comenta aqui embaixo Quero que o próximo seja de tal carta E aí no próximo vídeo eu trago os três melhores decks para a próxima carta, beleza? Lembrando que eu tô testando esses decks na versão desenvolvedor Então vocês aí, eu tenho aí uma ideia do que funciona, de como funciona E a gente vai ter a certeza na hora que lançar, beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui agora, galera O primeiro deck que nós vamos ver aí Nós vamos falar a respeito Utilizando os Balões, o Balões de Esqueletos, galera Balão de Esqueletos, galera Bom, vamos lá O primeiro deck é este aqui É isso aí, galera Esse é o primeiro deck Primeiro deck é esse aqui, ó Um deck aéreo Um deck muito forte e aéreo, galera Utilizando também a Bruxa Sombria Tão temível aí, Bruxa Sombria Este deck aqui Mas fiquem tranquilos que vai ter deck sem Bruxa Sombria Pra quem não tem também Bom, vamos lá Esse aqui é o primeiro deck É o deck aéreo Um deck de Lava Hound Balão Baby Dragon Os Balões de Esqueletos Bruxa Sombria E também a Gangue de Goblins E aí eu levei dois feitiços Que é o Tornado e o Zap Mas aí você fala Bom, mas Bruno Por que você não levou o Relâmpago? Já que você tá vindo com um deck com Lava Hound Se a pessoa tiver uma Torre Inferno Pode acabar com ele, né? Cara, calma Vamos lá Vou explicar pra vocês Esse deck que basicamente você vai atacar Utilizando a parte aérea, né? Lava Hound Combando com um balão preferencialmente Mas você tem uma outra alternativa Combá também com o balão de esqueleto Pensando aí que ele é um barril Como se fosse um barril, né? Singurado por balões E sendo levados até uma construção Que é o alvo ali Construção são as torres Que defendem As torres da princesa E a torre do rei Ou seja Cabanas Quartéis Tesla Canhão Tudo isso é construção Então ele vai focar primeiro nisso E aí o que acontece Você levando Uma Torre Inferno Inimigo levando uma Torre Inferno Você pode utilizar ele Pra poder destruir essa Torre Inferno Ele tem 600 Não, 900 de vida No nível máximo Então é muita vida Pra você ter uma ideia Ele tem mais do que o balão Ou muito próximo do que o balão Dependendo do nível que você comparar Então Ele chegando na Torre Torre Inferno Sendo destruído Ele vai gerar alguns Oito esqueletos Pra falar a verdade E aí esses esqueletos Podem destruir a Torre Inferno Abrindo caminho Para o seu Lava Hound E o seu Baby Dragon Então essa é a ideia Pra você poder utilizar ela Sem utilização do adversário Com o Zap Você pode levar os Baby Dragons Os Baby Dragons não A Gangue de Goblins Forçando Que ele utilize o Tronco Ou o Zap Na Gangue de Goblins E deixando aí espaço Pra que ele não possa utilizar O Zap Nos seus esqueletinhos Dos balões De esqueletos Que você tá vendo ali em cima Galera Essa é mais ou menos A ideia desse combo Desse deck Galera Eu tô levando também A Bruxa Sombria Que é muito forte E muito útil Em todas as situações Levando o Tornado Pra combar Com o Baby Dragon Se for necessário Você puxa tudo No mesmo lugar Solta o Baby Dragon E ele vai dando dano Geral ali Em tudo Beleza? Além é claro De defesa Ali a Bruxa Sombria É muito tranquila Pra segurar Tanques também Como por exemplo O Golem Ou o próprio Lava Round Do adversário Então é uma possibilidade A gente vai confirmar No momento que a gente Ter certeza desse deck Mas É um belo deck Pra gente poder Ter uma ideia De como funciona Bom Vamos lá Para o segundo deck Já rapidamente Agora Então vamos lá Deck 3 aqui É o segundo deck Esse um deck aí Rápido Um deck bem rápido E um deck aí Que basicamente Força o seu adversário A utilizar o Zap E o Tronco Pra não ter Ou Flechas Pra não ter o que utilizar No seu balão de esqueleto E fazer com que A torre destrua ele E gere vários esqueletos Mais precisamente aí Oito esqueletos E aí ajude A destruir A torre dele Então o que acontece Você vai utilizar Sempre o seu gigante E aí rodando Com Gangue Goblins Exército de Esqueletos E aí no momento Que ele vacilar Você coloca O balão de esqueleto E o balão por trás Ele vai tentar defender ali Ele tem duas escolhas Tem que derrubar logo O balão de esqueletos Porque se ele chegar Na torre Ele pode dar um trabalho Também precisa derrubar logo Os balões Mas o que acontece Se ele derrubar O balão de esqueleto Provavelmente na hora Que ele for focar No balão Os esqueletinhos Matam a tropa dele Basicamente a ideia é essa E se vacilar Porque ele não tem Já o zap Não tem o tronco Os esqueletinhos Podem chegar na torre E também junto com o balão E com o gigante Forçar aí A derrota daquela torre Então é muito útil Pode ser Pode ser que seja bom Cara Combando aí com o balão Eu acho que é uma ótima ideia Ele vindo na frente do balão Se a torre destruir O balão de esqueleto Vai gerar muito esqueleto E aí ele precisa ter Um veneno Um tronco Uma flecha Só que se você utilizar Forçar ele a utilizar Nessas suas tropas Gangue de goblins Esqueletos Você pode se dar bem Beleza? E o cavaleiro ali Eu tô levando Porque é uma tropa Muito versátil Muito forte Com pouco custo Né galera Isso é um forte desse deck Ele é muito barato Então acaba gerando Tropa toda hora Temos também o zap Ali pra poder segurar Se precisar Matar alguma coisa E dar aquela travada Com um exército de esqueletos Ou com a gangue obis Poder matar ela O cavaleiro defende Muito bem Contra executor Contra bárbaros de elite Então dá pra fazer Uns combos muito legais E no contra-ataque Utilizar o gigante O balão E o balão de esqueletos Beleza? Essa é a ideia E agora O último Que eu achei Muito top Achei muito legal mesmo E é Esse daqui É o número 4 Galera É um deck de Lançador com cemitério Isso mesmo Lançador com cemitério É um deck Acho que é um deck Mais forte Desses que eu mostrei pra vocês É um dos que mais prometem Eu gosto muito do primeiro Que é um deck aéreo E eu curto muito o deck aéreo Mas esse deck Promete muito O que acontece? No Crown Championship No Mundial Você tá vendo Muita utilização Do seu Ariete de batalha Também muita utilização Do cemitério E do veneno também O veneno combando com o cemitério O Ariete de batalha Vindo junto com o cemitério Gera um combo muito forte E aí você pensando Exército Exército não O cemitério Vindo com o Ariete de batalha E o balãozinho Vai gerar um custo aí De 9, 10, 11 11 12 É isso mesmo 9, 10, 11, 12 Isso, 12 Por exemplo Você soltar o Ariete lá atrás Soltar o cemitério E o balãozinho Vai ser difícil o cara segurar Vai gerar muito esqueleto Você ainda tem o veneno Pra poder colocar lá na frente Então Quando vir ali Ele estira em dobro Pode dar trabalho Na defesa Você vai ter o lançador E o cavaleiro Que praticamente Você não precisa de mais nada Né galera Porque eles são muito fortes Além disso Ainda você tem o usar Pra segurar a gangue de goblins Que ele colocar por exemplo No seu No ataque aí No cemitério Na utilização do cemitério Tem a bola de fogo Pra destruir alguma coisa Lá se ele colocar Por exemplo Executor Pra defender o cemitério Tem o veneno Pra combar com o cemitério Então é realmente Uma combinação muito forte E como eu disse Cemitério Oriente de batalha E veneno Tá sendo muito forte E muito utilizado No Crown Champion Cara Isso daqui É uma ideia aí Do que você pode montar De combos De decks Com os balões De esqueletos É claro que Muita coisa pode mudar Mas a princípio Eu gerei aí Esses três decks E acredito que pode ser Muito forte realmente A utilização Desses balões De esqueletos Sendo utilizado Primeiro Pra poder Abrir caminho Pra um balão Por exemplo Abrir caminho Para um lava round Por exemplo E também pegar desprevenido Na utilização De um cemitério Com um veneno Se ele vem E o custo dele É muito baixo O custo dele É muito baixo E a velocidade dele É média Não é uma velocidade leve Ela é muito mais rápida Do que algumas cartas Então Combou com um cemitério Veneno O cara vai precisar Se defender E aí vem Balãozinho de esqueletos Se cair lá na frente Irmão Vai dar trabalho Bom É isso que eu queria mostrar Pra vocês São esses três decks Deck aéreo Deck de gigante Com balão E deck de cemitério São três decks Que eu queria indicar Pra vocês Dessa nova carta O Balões de esqueletos Galera Então é isso daí Se você curtiu Já indica pros seus amigos Fala Dá uma olhada nesse vídeo Aqui ó Porque já você vai poder Ter uma ideia Do que utilizar Com as novas cartas E se batermos Cinco mil inscritos Cinco mil Likes Nesse vídeo Nós vamos fazer a segunda parte Com a carta que você escolher Então comenta aqui embaixo Qual a próxima carta Que você quer que eu traga Dex Pra gente Beleza Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E é isso daí Um abraço Tamo junto É nóis Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as ferida Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me E aí